Fala galera, consegui me achar. Hoje eu não me perco. Aqui tem um shopping perto de onde eu estou trabalhando com várias lojas. O Walmart ali. Eu estou indo agora no Costco, que é... Vou botar gasolina. O carro estava bebendo mais agora, porque eu pego muito trânsito. Trânsito, né? Mas... Não é lá grandes coisas, mas é... Gasta mais gasolina, no final das contas. Mas e aí galera, tem pensado bem como é que está o nosso país? Já... Eu vi que... Fez uma certa... O pessoal meio que... Replicou bastante aí o último vídeo que eu fiz. A favor e contra... Eu acho interessante ter os dois... Os dois lados da moeda, sem frescura, né? A única coisa que eu não gosto é frescura. Tipo, replicar as mesmas frases, sabe? As mesmas coisas. Eu já falei nos últimos vídeos, eu tenho falado disso. Tem muito... Tem muito papagaio. Isso tem que acabar. Pra gente poder ter... Entendeu? A informação poder ser processada antes de ser falada. Agora já inventaram mais um monte, já. Primeiro foi o... Foi a menina de polícia. Aí agora já tem o menino lá que está vestido de... Como é que é daquele... Macaquinho do... Daladinho. Cara, é muita... Sabe? É uma coisa, cara. É tipo arrumar um jeito... Não, a gente tem que arrumar confusão. Porque tem que estar em conflito o tempo todo. A confusão tem que acontecer o tempo todo. Pra que o governo possa se meter mais na nossa vida. Então... E a gente possa fazer mais... Mais leis. Quanto mais leis... Melhor. Quanto mais o governo se mete, melhor. Entendeu? É... Aí já tem o garoto vestido de macaquinho. Aí eu fui falar do garoto rebolando na parada gay. Já estão reclamando. Ué, pô. Quer dizer que pode. Eu não posso reclamar. Eu não posso achar estranho. Por quê? Porque eu sou homofóbico. Só porque eu acho estranho. Porque realmente... Você acha que uma criança... Ela tem que ser... Entendeu? Manipulada a esse ponto... De deixar de ser criança... Pra ser sexualmente... É... Como é que fala? Sexualmente... Livre. Né? Ela tem que pensar... Ela não pode... Ela não precisa... Matemática? É uma opressão a criança saber matemática. Que isso? Tabuada? Que opressão! Tudo é opressão agora. Criança não pode saber tabuada... Porque é mal pra criança ela saber tabuada. Ela saber falar português certo? Ah, não. Isso é uma opressão. A criança não pode saber o português certo. Ela tem que escrever e falar do jeito que ela acha que tem que ser. Isso é uma opressão você editar regras. Pra que tem regra gramatical? Pra que isso? Pra que regra de matemática? 2 mais 2 pode ser 5. É só você querer. Pra quê, né? Mas não reclame dela estar rebolando na parada gay. Porque rebolar ela pode. Rebolar na parada gay. Ela pode rebolar na escola de samba. Isso tudo ela pode. Entendeu? Pode ir pro balifunk. Pode usar a R15. Pode adorar bandido. Isso tudo ela pode fazer. Agora, matemática? Nem pensar. Que isso? Que absurdo a criança aprender matemática. Que absurdo ditar regras. Falou, galera. Vamos botar gasolina aqui. E um abraço. Sucesso.